Jerónimo, é? Jerónimo, exato. Ah, acertei, acertei, acertei. Cá estamos de novo, em Abrantes, terra da palha, e cá estamos nós. E das tigeladas. E das tigeladas. Isso, exatamente. Bem, e quando eu fui a Abrantes, aqui este nosso amigo foi lá à pastelaria dele, deu-me com cada tigelada que eu até fiquei, foram logo mais de 10 quilos. Jerónimo, agora vamos ter a vossa relação infantil, Abrantes. Exatamente, uma voz lindíssima. Chama-se Ana Filipe Arrosado e vem interpretar um tema de Céline Dion, Think Twice. Vamos deixar ficar com Ana Filipe, Pink Twice! E você e eu sabemos, que vai ser a storm tonight. Isso está ficando sério. Você está pensando em você, ou nós? Não diga o que você quer dizer. Se não for mais de vida. Se não for mais de vida, Se não for mais de vida mais, Se não for mais de vida mais. Antes de você assumir a porta. Antes de você passar, Você está falando dos dias, Amém 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 Amém